Pula, 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 vem pular você também Que o dez já tá passando e o pacural é do bem Vem, 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 vem Vem pro lado de cá, chega junto, vamos nessa cara O dez quem vai ganhar é no passinho do dez No passinho do dez, todo mundo agarradinho É dez, é dez, é dez, é dez, é dez É dez É dez, é dez meu povo!